Em momentos de crise, o mais comum é você simplesmente abaixar a cabeça e focar simplesmente em execução. E acho que isso é importante. Você tem que parar e garantir que você tem uma execução cada vez mais otimizada. Mas além disso, na medida do possível, dentro mesmo do período de crise, você conseguir levantar a cabeça, olhar para o lado e explorar algumas coisas um pouco mais estratégicas, um pouco mais fundamentais, é importante. Então, você investir para ter uma qualidade melhor do dado, ter uma gerenciamento melhor de informação, você, por exemplo, investir em segmentar melhor seus clientes, mesmo em momentos de crise, são coisas que podem gerar bastante valor no curto prazo. Gestão de receita, precificação, controle dos investimentos é fundamental para a lucratividade das empresas. Então, a gente claramente observa que as empresas vencedoras, elas conseguem fazer isso de maneira mais profissional, de maneira mais analítica. Então, elas têm um entendimento melhor de elasticidade do consumidor, elas medem isso de maneira mais frequente e, além disso, elas entendem completamente a cadeia de descontos delas. Então, entre o preço que eu coloco no meu produto e o preço que efetivamente é executado, tem vários descontos. A gestão desses descontos, o que eu cobro, o que eu peço ao meu cliente em troca desses descontos é fundamental. Eu acho que tem algumas coisas, alguns temas em comum que as empresas estão buscando para melhorar a competitividade. Acho que um deles é buscar granularidade na maneira como elas buscam os clientes. Então, onde estão os pockets, os bolsões de crescimento? Quais clientes vão crescer? Quais regiões vão crescer? Acho que granularidade é um. O segundo tema, talvez, seria a parceria. Então, buscar parceria tanto com seus clientes quanto com seus fornecedores, seus distribuidores, seus parceiros logísticos. E acho que, talvez, um terceiro tema para destacar parceria toda a parte de gestão de receita. Então, investir mais em ferramentas de precificação, ter uma precificação mais analítica, gerir melhor os investimentos de trade. Acho que essas são três práticas que vale a pena mencionar.